Rosinha de Sol A Aptenia cordifolia, mais conhecida como rosinha do sol, é uma suculenta originária da África. Ela se desenvolve melhor em climas mais quentes e se adaptou muito bem ao clima tropical brasileiro, onde é comumente cultivada em vasos suspensos, tornando-se uma bela planta pendente e ornamental. Seu ciclo de vida é perene e devido a isso seus cuidados são considerados simples. O formato das folhas da rosinha do vento é oval e seu tom, verde claro, contrasta harmoniosamente com o tom avermelhado de suas pequenas flores, que podem estar presentes o ano inteiro, mas na primavera e verão são quando elas realmente florescem com todo o seu potencial. Para plantar a rosinha do sol, você precisa se certificar de que o substrato escolhido seja rico em matéria orgânica e de preferência arenoso. Escolhido o substrato ideal, prepare o recipiente que vai colocar sua muda. Em vasos é preciso escolher um que tenha o fundo vazado para melhorar a drenagem da água. Com o substrato e o recipiente escolhidos, comece a preparar a terra, adicione o substrato, o composto orgânico e alguns pedaços de casca semide compostas. Feito isso, cave alguns centímetros, que acomodem a raiz perfeitamente, e coloque sua muda de rosinha do sol. A rega da rosinha do sol tem a mesma exigência das demais suculentas, precisam de água mas nunca com exageros. Excesso de água apodrece a raiz da planta e isso pode causar sua morte. Por isso, antes de regá-la sempre confira a umidade do solo, isso pode ser feito afundando um dedo no substrato ou usando palitos de madeira, após certificar-se que o solo não está molhado, regue a planta. O ideal é que essa tarefa seja feita pela manhã, para a suculenta absorver a água durante o dia e não passar a noite com o substrato molhado, coisa que ela não gosta.